Prisioneiro, prometeu algemado a cruz das dores, mendiz em pranto a divinal sentença que te guarda no mundo a alma suspensa entre abismos, angústias e pavores. Na treva dos gemidos remissores, abre o sacrário virginal da crença e fita a vastidão divina e imensa, estrelada de sonhos e esplendores do céu que busca-se torturado e crente. Desce a esperança milagrosamente, por nível anjo, sobre a estranha grade e encontrará chorando de alegria, além da noite dolorosa e fria, O Caminho da Eterna Liberdade Cruz e Souza Por Francisco Cândido Xavier Poetas e de Vivos O Caminho da Eterna Liberdade O Caminho da Eterna Liberdade